Fala aí galera, nesse vídeo eu vou trazer aqui pra vocês informações sobre o Shiba Token aí Uma nova alta que está à vista, tá pessoal? Então chegou aqui no canal, já deixa essa inscrição aí, já deixa esse like aí pessoal Deixa o like aí pra compartilhar o vídeo também com os amigos, tá? Pra ninguém perder esse tipo de notícia que a gente vai trazer aqui Então é o seguinte pessoal, o Shiba Inu aí está numa forte correção, tá? Uma forte correção aí que é saudável para o token E muitos aí já estão aí vendendo seus tokens com medo aí de perder alguma grana Então é o seguinte pessoal, a gente vai trazer aqui uma analogia aqui com vocês Que o Shiba Token, alguns especialistas estão apontando uma nova alta de 200% até mais de 200% Então pra você entender tudo isso sobre essa nova alta que eu vou trazer aqui pra vocês Não pulando nenhuma parte do vídeo, vocês vão entender o que está acontecendo com esse Então galera, eu vou trazer aqui esse conceito aqui desses analistas aqui Que eles fazem o uso de cálculo matemático e também fazem ali a sua trade Do dia todo e também fazem uma análise gráfica específica E eles vêm entendendo que o token pode chegar aí uma alta de 200% Então aqueles que estão apressados, aqueles mandam alface, tá? Estão saindo do token e perdendo uma oportunidade gigante aí de ganhar uma grana lá na frente Sabendo que o token desse tipo a gente tem que estar rodando ele Esperando uma forte alta, não adianta a gente querer ganhar de um dia pro outro Como eu sempre digo aqui no canal pra vocês Estou trazendo esse novo formato de vídeo pra vocês que está sendo muito bom aqui Então aí deixa a inscrição aí por favor pessoal, deixa o like também E a gente vai trazendo muito vídeo assim pra vocês informando conceitos sobre esses tokens, tá? Então é o seguinte pessoal, os caras estão dizendo aí que o Shiba Inu pode alcançar essa nova alta em breve, tá? Por causa que o mercado derreteu aí cerca de 50% do valor em apenas 3 semanas Então galera, essa queda aí, a ladeira abaixa, o abismo abaixo aí que ocorreu do Shiba Token Está quase em 55% aí desde a sua última alta histórica que foi de 0,088, tá? O preço recuperou uma pequena parte das perdas na sexta-feira Mas o movimento parecia indeciso devido ao volume de negociação mais fraco Ou seja, poucos trades apoiaram a tendência de recuperação, tá? E alguns analistas observam que uma forte retração do mercado de Shiba é inevitável Depois que o seu preço disparou mais de 1.100% desde 1º de outubro E, por exemplo, um desses analistas de mercado independente Sob seu pseudônimo, que é o John Vick, é o nome dele Chamou a correção de preço em curso Shiba Um sinal de topo, ele falou, sugerindo vendas adicionais em sessões seguintes Entendendo o termo gráfico, essas oscilações aí ocorrem devido ao mercado de criptomoedas Por exemplo, o Bitcoin caiu cerca de 65 mil dólares para 30 mil dólares Teve um ciclo que aconteceu isso e logo depois conseguiu uma forte alta Alcançando sua nova marca de 69 mil dólares, tá? Então ele deu esse exemplo aí para nós entendermos o que aconteceu com o Bitcoin Pode acontecer, repetir, com Shiba Token No centro da recuperação volátil do Bitcoin Estava uma narrativa bem divulgada Que projetou como uma projeção contra o aumento de indicação em todo o mundo Enquanto isso, para o Shiba In, a narrativa autista do núcleo permanece A comunidade, como declarou um dos entusiastas mais populares da moeda Então é para a gente entender alguma coisa aí sobre o Shiba Token Então para nós entendermos essa matemática aí de Einstein, sei lá de quem, tá pessoal O que vai acontecer com o nosso querido Shiba Token é o seguinte Eles fizeram aqui uma bandeira de alta, tá? Isso significa que o Token aí tem uma possibilidade muito grande De continuar uma alta muito grande no futuro Mas não sabe qual dia, qual mês que vai acontecer isso Em detalhes, essa bandeira de alta ocorre com uma breve pausa em tendência Após um forte movimento de alta dos preços O padrão se aparece com um canal retângulo indicando para baixo Representado por duas linhas de tendências descendentes paralelas Normalmente as bandeiras de alta resultam na quebra do preço da linha de tendência superior Para níveis com comprimento igual à altura da tendência anterior Então é uma analogia técnica termo aí usado em trades Onde eles estão dizendo que está se formando essa bandeira Onde pode ocorrer uma alta, como vocês conseguem observar aí nesse gráfico Então eles estão aí com essa tendência de alta logo após essa correção Quase a mesma movimentação que o Bitcoin fez, tá? Com isso a próxima tentativa do Shiba de quebrar acima dessa linha de tendência superior De sua bandeira acompanha o aumento de volume de negociação Pode resultar uma perna de preço mais alta Então pode chegar em um preço de 0.0100 Comendo mais uma casa de 0 Então essa é a projeção que eles têm aí para o Shiba Token Então pessoal fica aquela pergunta que se não quer se calar mais Será que seria a hora de desfazer do token ou a hora de comprar? Então pessoal aqui no canal a gente não dá nenhuma dica de investimento Mas eu como eu mesmo próprio vou dizer para mim a minha opinião Eu vou continuar com o token segurando na carteira E sempre lembrando que esses analistas eles nunca erram Então a gente tem que ter paciência e aguardar aí o token ter uma subida grande E principalmente quando ele continuar fazendo parcerias Como eles estão fazendo muito, eu já trouxe vários vídeos aqui no canal Mostrando para vocês que eles fazem muita parceria E isso pode elevar o preço dele muito acima do que ele está hoje, tá? Então o Shiba Token, bem dizer que ele está em Black Friday Isso mesmo, ele está em Black Friday E pode acontecer de subir muito mais ainda De repente fazendo essas parcerias Então vamos ficar de olho no token Não vamos largar o nosso querido Shiba Inu Vamos continuar rodando ele, tá? Então aqui no canal a gente sempre traz dicas de investimento Dicas de criptomoedas onde você consegue ganhar muito dinheiro Então pessoal se inscreva aqui no canal Não deixe de se inscrever para não perder nenhum vídeo Que eu vou trazer aqui para vocês, tá? E é isso aí E valeu Música 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 Música